fala pessoal é nós pela provavelmente a última vez do let's find glitches nós aqui ó é vocês é nós gabriel e kevin apresentadores espera aí gente com o patrocínio de star hero e o 360 aí mostra na stage a gente vai mostrar o único glitch que a gente sabe na stage e pra quem não sabe tem um item até perto é ali tem um item né que eu mostrei muito louco de cabarana é de bar não sei quem dá como dá como disse isso mas eu achei o bico agora só chamo de música de cabarana o briga de bar o glitch é do triple jump que chama triplo jump o grite o grite ó tô com uma riquinha galera galera e aí garela esse aqui também é o cacholei mas a versão 360 é melhor que ele tá 30 vezes mais porrada que isso e é mais forte e é o meu amigo da escola eu cacholei na escola eu cacholei caloxei caloxei só que sei que eu ri demais dá um pause aí rapidinho não dá não dá ainda não dá ainda não é lembra que eu não sei se ele saiu e você deixou de pausado nossa essa foi pior e quando eu caí é o tom do gabriel fala aí a história que eu tô meio cansado não a gente não falou a gente tinha falado no outro vídeo de chamar a gente não gravou né não a gente estava indo lá para a sede lá que aí a gente estava começando a correr que nem o sonho mando de 3 patetas 3 patetas tava eu e o Alex tava eu ele e o Alex o Alex o retardado olha as cores da camisa eu o Kevin acho que tava de vermelho tava de amarelo ele tava de amarelo o Alex tava de azul e o Alex de vermelho deu certinho e eu tinha que ser o Sonic né é lógico agora deixa eu mostrar o glitch que depois foi sem boost tomou um capote não depois eu falo deixa eu fazer o glitch ó tripe de uma peça ó normalmente você subia na LED assim ó lento pra cacete eu já fiz esse glitch gente e é o seguinte antes de você subir você solta o R1 e pula ó o que vai acontecer ó isso é bem mais rápido esse é o único truque e também tem esse aqui ó é pra ele dar o triple jump ó ó quando você pode ver perto da LED ele dá 3 jumps ó se você agarra e solta assim ó tá entendendo? tá entendendo? enfim esses eram os únicos glitch da nice taste e agora para a última coisa do vídeo a gente vai mostrar uma comparação dos hub words de ambas as versões é a última a última coisa que a gente vai fazer na série liga liga ligou já Kevin qual foi aquele jogo? não lembro qual que o cara falou em português eu não lembro volta pra as stage o que o Gabriel fez? não não é o que o Gabriel fez acho que foi no Kung Fu Panda ah é o Kung Fu Panda também de play 2 tem uma parte que o cara fala em português mesmo depois a gente mostra sai do stage a gente tem que mostrar a comparação tem 5 minutos pô Capri 38 beleza olha eu na TV tô filmando gente que eu vou colocar no hub de Spagone mas você quer controle? não agora volta pra Village deixa eu ver quanta lição tem volta eu sou no YouTube só aqui? vocês filmaram vocês jogando guitarra? não vocês vão filmar? é meio ai cabaça cabaça bando de inteligente né que tá aqui pausa o vídeo é a gente vai pausar e quando chegar no hub word a gente a gente tá de volta pessoal vai pra Spagone e vai pro hub word pra vocês não demorar o tanto pra vocês não são muito juntos eu tomo de noite não vai de dia o outro tá de dia vai de dia segura o x e vai passar eu tô fazendo bagulho cara que bagulho vai outro decap agora a versão de PS2 é assim ó o hub word tá muito bem você escolhe point and click você escolhe o lugar que você vai fala com igual assim o bagulho feito no pente né é exagero olha como é que eu vou ver assim nossa que imbecil que sem graça que legal agora tem o bichinho ai? e também tem de Secure Charm não tem ali não não tem nem em Park City ai enfim agora vai pra versão de 360 uh bem melhor disfarce olha a versão de 360 e tem o bichinho ai não tem? tem não em Park City uuuh fala com a moça eu tinha falado com ela na versão de PS2 bem melhor né? e ela se mexe e tá feliz e pisco o olho pelo menos é assim que o hub word anda um pouco pelo hub word ele é enorme velho e tem gente que reclama e tem gente que reclama que eles são muito grandes demorados tem que sair falando com todo mundo na verdade não no modo da aventura eu não passei 5 minutos em cada hub só pra você ter uma ideia pra reclamar nossa fase o otto né? o otto? o otto? o otto eu contarei o otto é mesmo é mesmo faltam 2 minutos pra acabar o vídeo quer que pause ai? não não falta não falta 2 minutos e pessoal basicamente é assim que é o hub e agora deixa eu mostrar o sacred shrine entra no entra no entra no stage primeiro aproveita que já ta ai eu acho que vai ficar e galera esse vai ser nosso ultimo video about sonic unleashed de PS2 turma mesmo se vocês descobriram algum glitch e quiser que a gente faça outro video mais assim falem nos glitch ou peçam as melhores as melhores de ó entre stage é assim ó olha o tamanho da entre stage e ai você tem aqui atrás tem mais um andar lá em cima deixa eu ir lá no andar você vai dando o jump é uma aventura é uma aventura só pra entrar na fase super legal isso ó o jump ali tem uma fase o ato 3 né aqui ó o mestre e tem mais aqui também ó olha olha o tamanho disso gente e ainda tem lá embaixo no esgoto mas agora deixa eu mostrar como é que é na versão de PS2 tem esgoto aqui? tem você tem que descer no elevador mas enfim mostrando a versão de PS3 olha o otto seu contraio é otto o os musiquieta tá certinho quer ver? troca de canal não tá não tá quase é quase sacred shrine em pouco tempo vai, vamos entrar tem 47, 46 Eu vou dar um pause e quando eu voltar... Pessoal, a gente voltou. Pra vocês não demoraram. Pra vocês verem o Secret of Thrones. A última coisa da nossa série, que já tá acabando o tempo. Ele é assim. Aqui são as portas. Pra você entrar nos Gaia Gates, que ficou um lixo pra você pegar a vida e um monte de coisa emprestável. The Stage, na Stage Boss. E sempre quando você entra e quer, por exemplo, na primeira The Stage Spagone, a gente tem que passar no tutorial. Apótese é assim. E agora, pessoal, a gente... Calma, não conta. E agora, pessoal, a gente vai fechar o vídeo. E até a próxima vez. Qualquer request é só me pedir. Pedir pra gente o que a gente faz. Hoje eu tô especial na clima. E até a próxima, gente.